Ah, que saudades eu tenho Do meu tempo de infância, do adolescente Ah, que saudades eu tenho Da primeira escola onde fui aprender Que a escola do mundo é quem ensina As coisas que a gente precisa saber Ah, que saudades eu tenho Das peladas de rua, dos amigos de então Ah, que saudades eu tenho Do menino guerreiro que sempre lutou Ah, que saudades eu tenho Do menino inocente que um dia sonhou O tempo passou tão depressa Que às vezes me assusto só em recordar O tempo passou tão depressa Que nem sobrou tempo pra gente notar E agora na cidade grande Me sinto tão longe do que se passou A gente depois dos 40 Tem mais consciência que a vida mudou A gente depois dos 40 Começa a viver o que a vida ensinou A gente depois dos 40 Tem mais consciência que a vida mudou Tem mais consciência que a vida mudou A gente depois dos 40 Começa a viver o que a vida ensinou A gente depois das 40 Começa a viver o que a vida mudou A gente depois da 40 A gente depois da 40 Tem mais consciência que a vida mudou A gente depois depois da 41 Tem mais consciência que o mundo é